O sininho no YouTube faz tempo. Obrigado, Cauã. Eita, mãe. Diz que eu vim me apresentar aqui na live, mãe. Eu vim dar boa noite, esse povo. Boa noite, pessoal. Eu vim dar uma boa noite e dizer que eu tô aqui na live da minha mãe. Viu? Viu, pessoal? Eu tô aqui na live da minha mãe. Porque o celular que tem o meu canal, ele não tá funcionando. O celular, meu Deus. Quem quer um cachorrinho assim, bonitinho assim? Quem quer um cachorrinho assim, bonitinho? Mãe ama tanto ele, gente. Mãe ama tanto ele, gente. Mãe ama, mãe ama. Mãe ama que só ele, gente. Esse menininho. Esse fofadinho, fofadinho. Fui lá pra missa, que eu tinha avisado. Ah, tu foi pra missa, né? Eu ia hoje e acabei nem indo. Cauã é de coroinha. Como é o nome do padre aí da tua igreja, Cauã? Voltou, Amanda, a funcionar? Voltou? A funcionar o negócio do teu celular? Ah, tá. Bora que bora, meu povo. Eu paro de deixar, para de parar de ajudar mesmo. Eu deixei like de se inscrever. Pelo menos, eu... Se eu sair da live sua, ajuda, né? Ajuda, minha amiga. De toda forma, vocês estão me ajudando. É só entrar aqui comigo interagindo. Já é uma ajuda, viu? Simone. Bota pra subir aí, meu povo. Bota pra subir aí, meu povo. Vamos que vamos, meu povo. Vamos botando pra subir aí, galerinha. Quem puder compartilhar aí, a live, compartilha. Eu tô sem... Terra, flor de mãe. Boa noite, amada. Boa noite, Terra. Terra, como você está, meu querido? Eu queria fixar as pessoas, mas não tô conseguindo. Cachorro bonitinho. Sou o Nicolas. Tenho oito anos. Moro na Pariba. É isso aí, meu amigo. Terra, flor de mãe. Mãe, você tá bem? Seja bem-vinda à live. É um prazer recebê-la em minha humilde live. Estamos com 20 minutos de live. Ele só vem se apresentar, esse menino. Entendi por que foi que eu já não consegui fixar aqui. Entendi nada. Se eu sempre fixo, porque hoje não...